Música Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou passando aqui hoje para mostrar uma receitinha super fácil para essa Páscoa. Mas antes disso gente, queria pedir para quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe para estar me ajudando. Então, simbora para a receitinha de hoje. A gente vai estar utilizando leite condensado e creme de leite, um suco sabor morango e aqui eu tenho umas bolachinhas, biscoito, como vocês quiserem chamar, para a gente fazer um pavê para essa Páscoa. E a gente vai estar utilizando o chocolate branco, ou se vocês quiserem utilizar também o chocolate meio amargo, mas da sua preferência aí. Eu vou estar utilizando, vou aqui picar e também raspar aqui, vou me colocar para cima da nossa receita. Gente, eu ralei um pouquinho aqui, raspei, né? E aqui tem o picado que a gente vai colocar dentro do nosso pavê. Então, vamos lá. Agora, no liquidificador eu vou colocar um creme de leite e o leite condensado. Colocando o leite condensado. E aí Agora, a gente vem com o suco do morango, vamos reapapar aqui. Aqui, gente, já ficou bem grossinho, vira tipo um danone. E agora, a gente vai colocar na nossa... Vamos montar o nosso pavê. A gente vem colocando nossos biscoitos aqui. Ou você pode quebrar eles, assim, em pedacinhos e colocar aqui, que eles são recheados. Ou você pode pôr eles inteiros. Eu vou quebrar. Eu faço pedacinho. Eu acho melhor assim. E a gente vem colocando a nossa misturinha aqui por cima. E ajeitando. Você joga os pedacinhos de chocolate. E toda essa receitinha aqui. E vinhamos também com mais biscoito. Aí, gente, aí eu fiz uma ganache aqui de chocolate branco. Vou jogar por cima pra gente poder enfeitar. E aí, a gente espalha aqui. E vamos jogar chocolate branco por cima. E também, se vocês quiserem, eu vou jogar castanha. E fica super bom também. Terminar o nosso de enfeitar aqui. E a gente coloca duas rolaxinhas aqui no centro. Aí, você já pode servir desse jeito aqui, que já tá bem durinho, né? Ou você pode levar de ladeira e deixar da mão afirmada. Vou mostrar um jeito que ela fica mais firminha. Só desse jeito aqui mesmo. Ó, já fica sujo, ó. Olha como que fica o nosso pavê. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Até a próxima. Antes de não se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, compartilhar. E quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Um beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho